A Xuxa detona o filho do Datena e deu a entender que quis chamar ele de ignorante, não chamou na palavra exatamente. Mas só porque o cara disse que... O caso lá que teve de um carro de uma mulher que o filho dela pegou, uma criança praticamente, disse que se fosse filho dele, ele ia dar-lhe uma surra de laço. Que antes ele dá do que os estranhos, eu concordo, e a Xuxa foi contra. Ah, bobado.